Olá meninas, hoje eu tô gravando a rotininha da noite da Maitê, gente, isso mesmo, ó, a Maitê, ela acabou de sair do banho Olha que gostosura a Maitê deitadinha aqui no berço, gente, olha o tamanho, não cabe nem no celular de perto Olha que gostosura Então a Maitêzinha acabou de sair do banho, a gente tá aqui enxugando ela, ó, hoje eu lavei o cabelinho da Maitêzinha, meu Deus do céu Vê, bebê, e a gente agora vai trocar essa princesa, né, princesa, fala, agora minha mamãe vai me trocar, meninas E agora tá calor durante o dia, tá bem quente durante o dia, mas a noite tá fresquinho, então eu vou botar esse pijaminha na Maitê, ó Botar esse pijama, agora já são quase seis horas, tá, ainda não é seis horas E ela tomou banho com esse sabonetinho, vamos passar perfuminho, talquinho E essa gostosura Aqui tá a fraldinha, ela tá trocando ela e vamos trocar essa princesa, gente Gente, o que vocês estão achando do vídeo preparativo do Luquinha? Tem pouca coisa, tá? Porque eu não achei muita coisa na lojinha que eu fui, meninas Vai ter mais coisa, calma, que vai ter chapéuzinho Vai ter mais coisinhas pra festinha Dá sugestões aí nos comentários, o que você acha que é mais que eu devo colocar Que não seja tão caro, né, meninas? Porque a gente também não pode estar gastando dinheiro, tanto dinheiro à toa Ai, desculpa, meninas, o celular caiu Novidade, né? Meus vídeos sempre tem algum erro E que seja bom, meninas, pra estar colocando no aniversário, que seja interessante, legalzinho Dê aí nos comentários as sugestões de vocês O que vocês acham que a gente deveria colocar mais no aniversário? Dê a opinião de vocês que eu vou gostar muito de estar recebendo E eu vou ver se eu consigo fazer com alguma das opiniões que vocês me derem, meninas Tá? Então não deixam de colocar no comentário o que vocês acham que a gente deve comprar mais Pra colocar, ou alguma coisa que vocês sabem que dá pra fazer com alguma coisa que a gente tem em casa Pra estar pondo na mesinha de aniversário do Luquinha, meninas Nossa, o cabelinho da Maite arrepia à toa de tão fininho O Luquinha vai amar, vai ficar muito feliz A gente vai fazer na sexta-feira, tá? No dia 14, por causa que é o dia que é feriado É o dia que o papai também tá em casa e por ser aniversário dos dois Aí os dois comemoram já junto Né, Maite? Ah, Maite, eu quero nem saber, eu tô aqui morrendo de sono Tô com o meu soninho aqui, tranquila Gente, hoje a gente não parou A Maite tá muito cansadinha, ela vai dormir bem cedo hoje Por isso que ela tá dando esse cochilinho depois do banho Ô, Maite resmungueira, meu Deus Tô, meu Deus Tô, meu Deus Tô, meu Deus Tô Por causa que a gente não parou mesmo hoje Eu saí de manhã, fui caminhar Passei nessa lojinha Passei na casa veterinária Ai Corrido Chega em casa, vai pra organizar a casa Tava com visita a hora que eu cheguei Ai, gente, eu tenho tanta raiva Quando eu esqueço um botãozinho pra trás Que eu tenho que sabotuar tudo de novo Ai, como que tinha que ser proibido esses botãozinhos Tinha que ser zíper No lugar desses botãozinhos chato Põe aí nos comentários Que vocês também não acham chato Esses botãozinhos de macacãozinho Esse ainda tem só embaixo, não é tanto Ai, que gostosura de pisama, minha mamãezinha Vamos passar um pouquinho de talquinho na roupinha e perfuminha Gente, eu tô resfriada Tinha um neném resfriado na lojinha que eu tava E a chapeta dele caiu E eu peguei e dei pra mãe, né O narizinho do menino tava até escorrendo Ah, foi batata Cheguei em casa com o nariz ardendo Hum, que gostosura Pelo amor do céu Vamos pentear esse cabelo agora Vai ter Ai, tem problema aqui nesse quarto, minha filha A mamãe tem que colocar repelentes por aqui Né, filha Fala pras meninas Que você e a mamãe tá cansada hoje Bem cansadinha Bom, gente, eu vou arrumar o cabelinho dela E já voltamos Bom, gente, a Maitê tá aqui, ó De cabelinho arrumado Já tá no bebê conforto pra poder tá papando daqui a pouco Ó, e eu botei essa meinha nela Ai, que gostosura, meu Deus Ó, meu Deus Você quer colo, minha filha? Ô, eu tô cochilando em pé E agora a gente vai tá pegando um enfeitinho Um lacinho pequeno pra tá pondo Na cabecinha da Maitê, gente Vamos ver um lacinho pequeno pra tá pondo Na cabecinha da Maitê Eu escolhi este lacinho aqui, ó Pra tá pondo na cabecinha Dessa pincheira Ai, que cabecinha mais linda, gente Olha isso Vê se eu posso com uma cabecinha dessa O celular tá fazendo sombra na luz Bom, meninas, então eu tô aqui, ó Tô acabando de dar papinha pra Maitê Maitê não aguentou Começou papar e já dormiu Vou ver se ela come mais um pouquinho Olha só, é a papinha do vídeo anterior Que eu fiz pra vocês Que eu reaproveitei, tá vendo? Come mais um pouquinho, filha Só mais um pouquinho, hein? Você não quer mais um pouquinho, filha? Ai, que gostoso, neném É assim, gente Neném dorme, come, dorme, come Não sabe qual que faz primeiro Tá com fome, mas tá com sono Tá ganhando a fome Ai, que gostoso Meu Deus do céu, que cheiroso Mas tá tão cheirosa, gente Bom, gente, ela já comeu bastante Que eu tava dando pra ela antes Então eu gravei com ela acordadinha Porque senão Eu ia atrapalhar na hora de alimentar Porque eu sei que ela ia querer dormir cedo hoje Dá pra mais um pouquinho Só mais uma colherzinha Vamos, filha Só mais uma Chega, né, bebê? Ai Chega de papar, mamãe Já papei, tô com sono Deixa eu dormir, mamãejinha Deixa eu dormir E é isso, gente Ó, a Maite, pra vocês verem Nem conseguiu jantar direito E já dormiu Vou botar ela no berço Deixar ela dormir um pouco Aí nesse período Nesse meio da noite Eu troco a fralda dela Se tiver suja, né E dou uma mamadeira Porque agora São seis e pouco Ela só vai acordar pra mamar mesmo Lá por umas nove horas da noite E vai voltar a dormir E só vai acordar lá por umas sete horas da manhã Vamos botar essa menina no berço Bom, meninas Eu coloquei ela no berço Agora ela vai dormir Eu vou cuidar das outras crianças Dar banho Dar comidinha Um pouco pra dormir também E já voltamos Meninas Eu A Maite não acordou de novo Então agora Eu vou dar mais uma mamadeira pra ela Tá? E eu já coloquei os grandinhos pra dormir E daqui a pouco É a minha vez de ir deitar Bom, meninas Eu já troquei a fraldinha da Maite de novo E agora é a hora do Leitinho É a última mamadeira da noite Da Maite Né, filha? Ai, mamãe Hoje eu tô canchada, mamãe Eu não parei em casa Eu fiquei muito tempo na rua E agora é a mamadeira Todo mundo já tá dormindo aqui em casa Como a Maite dormiu mais cedo Então Então, ela Toma mais tarde que todo mundo Pra acabar de dormir o soninho Do resto da noite Né, gente? Ai, que perfeição Nem acorda, gente Só resmunga Nem acorda Ai, como é bom ser Nenê novinho Ai, meu Deus do céu Pronto Agora eu vou pôr essa menina Pra arrotar Nenê novinho Vamos arrotar Vamos arrotar Aqui, nem tem que arrotar Pra Pra não ter perigo Ô, meu Deus do céu Pronto Arrotou Pepeu na boca de novo Agora a gente vai ter que pôr uma cobertinha Que já tá esfriando Vamos pegar uma cobertinha Pra você, minha filha E O soninho dos justos Da minha princesinha, gente E é isso, meninas Maite voltou a dormir Nem acordou, basicamente, né? E esse foi o videozinho De rotina da noite Da Maite Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei E um like pra Maitezinha E Se você ainda não é inscrito no canal Gente, é canal de rotina Algumas coisinhas legais pra vocês Sobre bebê reborn Se inscrevam aí embaixo, meninas Que vocês vão gostar Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau Dorme com os anjos Tchau, meninas